Olá, sou o Rodrigo Oliveira, chato da cozinha do Esquina Mocotó e do Mocotó, e estou aqui no Esquina com... Felipe França, cozinheiro do Esquina Mocotó. Super cozinheiro, apaixonado por hambúrguer, como todos nós. E para o SP Burger Fest 2015 e para o Amorama, com exclusividade, vamos mostrar nossa novíssima receita, o Burger da Esquina. Vamos começar primeiro temperando hambúrguer, sal nas duas partes, nos dois lados. E vamos lá para a grelha agora. Colocamos um pouco de manteiga clarificada, direto na grelha. E aí fica cerca de dois a três minutos. Pronto, a primeira parte. Olha só. Mais dois minutinhos aqui e ele já está pronto para ser montado. Já pode começar a fazer o pão, aliás, a grelhar o pão também. A grelha clarificada. As duas partes do pão. A marcação. A gente vira também o outro lado. Então vamos começar a montagem do burger. Primeiro, na base, vem ketchup. Uma colher, vem a folha de mostarda. Super macia, suculenta, gostosa. Burger. Molho de costela. Mussarela de búfala. Bacon. Na coroa do pão, a parte de cima, você coloca a maionese de alho. Maionese de alho assado. Na base inteira. Aliás, na coroa. Agora sim, prontinho para ir para o prato. Vamos cortar para vocês verem o interior. Maravilha. Esse aqui é o burger da esquina. Espero que tenham gostado.